É como um vento que sopra do norte Trazendo a velha lembrança de uma mão pra segurar É como um golpe de sorte, é como o último bote E que depois que se vai, só nos resta nada Nada que esteja distante agita muito Mas nada que esteja tão perto o pode apreciar Não quero mais uma chave da porta Agora ando mais firme e não quero mais parar Minha vontade transborda, o som do vento me acorda Carrego a brisa no peito e já posso flutuar Nada que esteja distante ignora o moinho Talvez quando esteja mais perto, já possa me abraçar Minha vontade transborda, já possa me abraçar É como um vento que sopra do leste Que traz a nova lembrança de que tudo há de mudar São tantas vidas que temos, tantos acordes teremos E nessa longa canção, não sabemos o que virá Tem coisa na vida que é simples, parece ruim Mas tem outras que só fora dela se pode imaginar O amor também tem em suas fases, revoltas, querelas É como o vento que move o moinho Vai e volta e faz girar Volta e faz girar Minha vontade transborda, já posso online Minha vontade axial E тепlar Minha vontade Minha adhesive Minha Austral Minha Via Minha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal